Oi pessoal, estamos aqui no Vale do Paraíba, São Paulo Estamos trabalhando aqui na fazenda E o negócio tá louco aqui, cara É a semana inteira de chuva Situação tá feia aqui na estrada principal Agora vocês imaginam lá no lenheiro Agora só um único soquinho desse aqui pra dar jeito Motor, agora vamos descer pra nós filmar Confiado E o negócio tá, ó Pra vocês verem como é que tá aqui, ó Caminhão carregado Rapaz do céu E o bicho desce que desce descobernado, cara Bicho traseiro Lá na frente o negócio tá pior, cara Meu Deus do céu Aí ó, pra vocês verem, ó Essa é a estrada principal, tá assim Agora imagina o lenheiro Agora imagina o lenheiro Vai lá, vai lá, vai lá Lá na frente, ó Deixa eu ver Maluco Sei não, hein, cara Tomara que não vira carga 4x4, 16, 20 Puta que pariu Tá porra Caralho Sorte da porra, mano Ô, cara Não caiu nada de cima na minha perna, carga Ai, fudeu, hein Puta que pariu Minha canela, mano Caiu assim, velho Catou a kiss, velho Juro No barranco, mano Só a parte de cima Deu, hein, cara Eita porra Chega e saiu o couro E agora? É A gente vai ficando por aqui Acontece os imprevistos E é isso Agora Trabalha